Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o licenciamento ambiental e eu também quero contar um pouquinho da minha experiência como profissional atuando nessa área. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Priyonlato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. Bom, e antes de iniciar aqui, eu gostaria de mencionar que eu já fiz um vídeo explicando sobre o licenciamento ambiental. Foi um vídeo mais técnico, onde eu já expliquei as leis, regulamentações, quais são as suas fases e estruturas. Agora, nesse vídeo aqui, eu quero fazer uma complementação das informações e também quero explicar um pouquinho mais da minha experiência como profissional atuando nessa área. E como eu quero ajudar quem quer seguir pela área ambiental, estou deixando na descrição do vídeo um guia para vocês baixarem do licenciamento ambiental, totalmente gratuito. Nesse guia eu mostro toda a estrutura, leis, portarias que estão presentes no licenciamento ambiental, de forma bem simples e didática. Baixem esse guia que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu nunca vi nada assim tão completo aí na internet. Ah, e por todo esse esforço e conteúdo que estou deixando aqui, já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você não vai perder nenhuma novidade e também vai me motivar a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E para falarmos como que é trabalhar com licenciamento ambiental, eu acho importante a gente recordar alguns pontos para contextualizar vocês. Lembre-se que o licenciamento começou em 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, que tornou obrigatório que as atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais estivessem sujeitas a uma autorização prévia dos órgãos ambientais para se instalar e operar. O licenciamento ambiental foi dividido em três esferas de competência para fazer a sua análise, dependendo das características do empreendimento e da atividade a ser licenciada. São as esferas federal, estadual e municipal. O processo de licenciamento também foi dividido em três etapas, sendo que a primeira é a licença prévia, que autoriza a viabilidade do empreendimento, a sua tecnologia e localização. A licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento, desde que atendidas as condicionantes da licença prévia. E a licença de operação, que de fato autoriza a operação do empreendimento e da atividade, sendo que precisam ser cumpridas as condicionantes das licenças anteriores. Já as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental estão descritas na Resolução CONAMA, número 237, de 1997. Mas essa mesma resolução diz que caberá aos órgãos definir os critérios de exigibilidade, detalhamento e complementação dessa lista. Então, sempre que for fazer o licenciamento, deverá ser checado se a atividade ou esse empreendimento está sujeito ao licenciamento ambiental com o órgão responsável. Outro ponto também que precisa ser verificado é que, dependendo da atividade do empreendimento, será exigido algum tipo de estudo ambiental. Alguns estudos são mais simples e outros mais complexos. Bom, e por que eu falei tudo isso aqui? Eu quero mostrar que o licenciamento ambiental é muito amplo e a forma de condução do processo vai depender muito da atividade, do empreendimento e do local que ele irá se instalar. Não há nenhuma regulamentação a nível federal que estipule os procedimentos e as exigências de todos os casos de licenciamento ambiental. Isso vai variar para cada órgão ambiental e das características da atividade ser licenciada. Por isso que é muito importante que quem for trabalhar com licenciamento ambiental faça uma pesquisa pelas leis, portarias e tudo o que for pertinente antes do licenciamento ambiental. Muitos órgãos ambientais também têm termos de referência e checklists de documentações que deverão ser entregues para o licenciamento. Então você pode consultar o próprio órgão ambiental para pegar todas as orientações e as documentações que deverão ser entregues. Essa é a melhor forma, na minha opinião, de quem quer começar a trabalhar na área de ir aprendendo como que são os processos de licenciamento. Eu mesmo, quando vou fazer algum licenciamento de um local novo, eu sempre dou uma pesquisada sobre as leis e regulamentações acerca daquele local. antes de iniciar o processo de licenciamento. Assim eu já fico na cabeça quais são as etapas e quais são as documentações que eu vou precisar elaborar durante o processo. Se eu fosse definir aqui como que é trabalhar com licenciamento ambiental, eu diria que seria uma conversa entre várias partes interessadas. E uma analogia que podemos fazer aqui para ficar mais claro como é o processo de licenciamento ambiental, ele é semelhante a quando vamos dar uma festa. Você vai ter que combinar com o local onde você quer dessa festa, quais são as condições, quais são as datas que eles têm disponíveis. E você vai ter que também combinar com todos os seus convidados, os seus amigos, familiares, qual é o local, data e hora dessa festa. E os fornecedores? Você também vai ter que verificar quais são os itens que estão inclusos no serviço, quais são os prazos para pagamento. E eles ainda podem estar te solicitando que você envie algumas informações antes da festa. E mesmo durante a festa, você vai ter que estar obedecendo a certas condições e restrições. Como por exemplo, o horário que ela vai terminar, o limite de ruído, o número de convidados, enfim. Da mesma forma funciona o licenciamento ambiental. Você vai ter que estar verificando com todas as partes interessadas se aquela atividade ou empreendimento pode ser realizado e se ele pode, quais são as condições e restrições para que isso ocorra. E eu vou dar um exemplo aqui de um fator que muitos esquecem de olhar antes de iniciar o processo de licenciamento ambiental. A instalação de um empreendimento só pode ser realizada se ela estiver de acordo com o uso e ocupação do município que a atividade pretende se instalar. Independentemente das questões ambientais, de nada adianta você querer instalar um empreendimento em um local que o município não permite aquele tipo de atividade. O município é como se fosse o dono do território dele e ele estipula através do plano diretor e do zoneamento quais são as atividades permitidas em cada espaço do território. E além do município, há outros órgãos que devem ser consultados dependendo das características do empreendimento a ser instalado. Eu vou listar aqui três órgãos que devemos consultar para servir de exemplo aqui no vídeo. E o primeiro tipo de consulta que devemos fazer para a instalação de empreendimento é verificar se haverá supressão de vegetação. Caso positivo, deverá ser feitos estudos ambientais para verificar se há viabilidade de fazer essa supressão e qual será a sua compensação ambiental. Para isso, é necessário verificar através de um profissional capacitado quais são as espécies de vegetação presentes e se não há nenhum tipo de restrição, como por exemplo áreas de preservação permanente, unidades de conservação, para se atestar se realmente é possível realizar a supressão dessa vegetação. A segunda consulta que devemos fazer é para verificar se o empreendimento irá precisar captar recursos hídricos e também fazer o lançamento de efluentes. Caso o empreendimento não tenha acesso a água tratada ou esgotamento sanitário, deverá ser verificado outras formas de fazer a captação desse recurso. Pode ser instalado os poços profundos ou realizar a captação através de um corpo hídrico. Para isso, será necessário a solicitação de uma otorga. Aqui no estado de São Paulo, o órgão responsável é o Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAE, que faz a avaliação das solicitações de otorga. E a terceira consulta que deve ser realizada é para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Bom, e por que eu preciso fazer a consulta a esse órgão? Alguns empreendimentos que vão ser instalados podem afetar zonas arqueológicas. Por isso que o IFAM tem que ser ouvido para verificar se ele não está localizado em nenhuma dessas áreas. Bom, e além desses órgãos que eu falei aqui, pode haver necessidade de mais consultas, dependendo do tipo das características do empreendimento e da atividade a ser licenciada. Vejam que atuar nessa área requer que você conheça as principais leis, portarias e regulamentações e a estrutura do licenciamento. Mas não há nenhuma cartilha que diga tudo o que deve ser feito caso a caso. Por isso que é muito importante que sejam verificados quais são as exigências para cada tipo de atividade que vai ser licenciada. E depois que você vai ganhando experiência nessa área, os próximos processos vão ficando mais fáceis, porque você já passou por ele e também você já sabe quais são as exigências que serão solicitadas. E desde que eu comecei a trabalhar nessa área, eu passei por diversos aprendizados. E hoje eu acredito que a atuação do profissional está mais relacionada ao seu perfil do que ao conhecimento técnico propriamente dito. Normalmente, o perfil de pessoas mais organizadas e que gostam da parte de gestão e de conversar com outras pessoas é que se sai melhor no licenciamento ambiental. Lembre-se que para atuar nessa área, você vai ter que estar falando com diversos órgãos ambientais, tendo que organizar diversas informações e falar com muitas pessoas diferentes. E caso você queira seguir pela área ou já está trabalhando nela, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu irei trazer aqui. Compartilhe também com aquele seu amigo que possa ter interesse. E deixa para mim aí nos comentários quais são as suas dúvidas referentes ao licenciamento ambiental e quais são os outros vídeos que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus